E me tira desse chão Que eu sempre quis Porque você não vem E me tira desse chão Porque você não vem Limpa o meu coração Porque você não vem E me faz tão feliz Do jeito que só você sabe Que eu sempre quis Linda menina Seu jeito me faz acreditar Que eu nasci pra te amar Doce e meiga Mais vela que o próprio azul do mar Eu nasci pra te amar Porque você não vem E me tira desse chão Porque você não vem Limpa o meu coração Porque você não vem E me faz tão feliz Do jeito que só você sabe Que eu sempre quis Porque você não vem E me tira desse chão Porque você não vem Limpa o meu coração Porque você não vem E me faz tão feliz Do jeito que só você sabe Que eu sempre quis Do jeito que só você sabe Que eu sempre quis Do jeito que só você sabe Que eu sempre quis Do jeito que só você sabe 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 O que é isso?